O meio-dia e trinta e um, nós estamos ao vivo com o Vitoriosa Debate, agradecendo a sua audiência, os demais entrevistados aqui, a sua disposição pra esse tema importantíssimo que é o crack, a droga que mata. Mas e o endurecimento das leis com os traficantes? Não é assim que se tem que debater? Inclusive, na semana passada, alguns deputados estiveram num debate ferrenho na Câmara dos Deputados em Brasília, discutindo inclusive a aprovação de um texto, colocando o endurecimento contra os traficantes, aumentando inclusive as penas em cima deles. E aqui é em Uberlândia da nossa realidade, infelizmente, quantas pessoas que estão inseridas neste contexto das drogas. É mais uma reportagem especial da série Crack, a droga que mata, que você acompanha da produção da TV Vitoriosa. Vejam. O posicionamento geográfico e a facilidade de voos clandestinos são atrativos fáceis para as quadrilhas especializadas no crime de tráfico de drogas, desembarcarem com quilos e mais quilos de entorpecentes em nossa região. Nos últimos meses, as polícias federal, militar e civil fizeram grandes apreensões. Em Indianópolis, a polícia interceptou um avião que vinha trazendo aproximadamente meia tonelada de pasta base para cocaína, droga esta que seria distribuída no Triângulo Mineiro e também na capital. Este delegado aposentado explica que a região tornou-se um ponto atrativo para os grandes traficantes, por se tratar de uma área estratégica, principalmente pelo recebimento e distribuição dos materiais entorpecentes. A rota, geralmente, o Crack, por ser oriundo da pasta base de cocaína, ele é produzido nos países andinos, Colômbia, Bolívia e Peru. Então, desses países andinos, eles entram no país, geralmente, através do Mato Grosso e de lá distribui para todo o país. E o Triângulo Mineiro, por ser uma região nobre, uma região rica, aqui também é o foco do traficante. Onde tem poder, onde tem dinheiro, é o melhor local para se distribuir um produto dessa natureza. Enquanto na região a polícia federal tem combatido o tráfico, na cidade, a realidade não é diferente. Responsável pela maioria dos crimes registrados como homicídios, roubos, furtos e outros, o Crack tem espalhado de forma assustadora. Para a polícia militar, a única forma de combater a disseminação da droga no meio urbano é fazer um trabalho multidisciplinar. Então, um trabalho que envolve vários atores com uma responsabilidade solidária nesse assunto, mas o papel da polícia militar, até constitucional, é o trabalho primeiro de prevenção, mas em segundo momento também nós fazemos a repressão qualificada. De acordo com o delegado aposentado da polícia federal, a rota do tráfico no Triângulo é uma das principais do Brasil, principalmente pelo item acessibilidade, com outras partes do país. Todo o material entorpecente sai de países como a Colômbia, Bolívia e Peru e entra no Brasil pelo estado do Mato Grosso do Sul, chegando ao Triângulo por meios de aeronaves bem equipadas e também pelo solo. Então, quando o dependente, quanto mais de crack, quando ele já está extremamente viciado, ele fica sem a droga, ele fica no estado, nós chamamos de fissura, é que é loucura. Onde o desespero pela droga, para buscar a droga, ele comprar qualquer coisa, para roubar, ele comete esses crimes bárbaros. É em razão disso. Ele não está em si. É o estado de loucura extrema. É isso que o crack provoca nas pessoas. Vocês entenderam o que é o crack. De pequenos a grandes delitos, a fissura faz isso. Pela falta da droga, pela compulsão em usar o crack principalmente. E eu repito aos senhores, uma vez que você fuma o crack, você já é considerado um viciado. E o sofrimento, ele é absurdo. Inclusive, eu estou ao vivo agora com o repórter Paulo Vitor, que conta algumas dessas histórias de sofrimento. Da sua experiência, Paulo, como repórter policial, você tem acompanhado também o desespero de algumas famílias que muitas das vezes perdem aí os entes por conta das drogas. Não é isso? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, André Silva. Boa tarde a todos que neste momento estão assistindo o debate vitorioso com esse assunto tão importante que tem que ser discutido, que é o crack, a droga que infelizmente mata milhares de pessoas todos os dias no nosso país e no nosso mundo. Exatamente. Para fazer essa série, principalmente, André, eu e o cinegrafista Paulo Henrique Soares percorremos aí alguns lugares, apurando os fatos, investigando direitinho e também vem a questão da experiência de alguns anos na madrugada fazendo cobertura policial. Todos os casos, principalmente de assassinato, como você disse no começo do debate, mais de 80% dos homicídios em Uberlândia está ligado, infelizmente, ao crack. Não digo maconha nem cocaína, mas o crack especificamente. A maioria dessas mães, pais, que choram hoje, que lamentam a perda de um ente querido, é relacionada à questão do envolvimento, seja o usuário ou seja o traficante da tal pedra de crack. Como a gente conversou com especialistas, como o próprio antropólogo Sebastião Venei, que ressaltou que a droga é uma droga que movimenta milhares, ou seja, milhões de dólares todos os anos por causa do quê? O tráfico, ele é o quê? Ele é um mercado do submundo do crime que, infelizmente, beneficia algumas pessoas, mas que, infelizmente, quem sofre com isso são os usuários e, principalmente, as famílias desses usuários de drogas, principalmente relacionada aí à questão do tráfico e uso de drogas do crack, viu, André? Infelizmente, a questão capitalista aí, ela é absurda. E eu volto com o professor Venei agora, justamente para falarmos sobre isso aí, que os grandes traficantes, que são poucos, vivem de uma exploração tamanha dos muitos que entram nessa história, não é isso, professor? É, não é só o submundo do crime. Não é só o submundo, mais que o submundo, né? É importante, não é só a captura de traficantes na periferia, mas é uma questão que também permeia o ambiente do poder no sentido mais macro. Até porque é o seguinte... As coberturas do Leblon também deveriam ser investigadas. É, porque a questão é o seguinte, você tem aí, o fomento disso tudo envolve o quê? É o contrabando de armas, a lavagem de dinheiro por várias etapas, enfim, coisas que o usuário, aquele que depende de um subproduto de cocaína, ele nunca tem conhecimento daquilo. Mas que nos grandes patamares aqui, a execução, ela é bem complexa, são planos de quadrilhas aqui bem complexos. E a polícia faz um trabalho nessa questão da repressão. É claro que tem o processo preventivo, mas a repressão, os números também são alarmantes, né, capitão? Exatamente, como o nosso colega lá de Tuiutaba mencionou, aqui em Uberlândia, a cada dia que passa, aumenta o número de prisões e apreensões de pessoas relativas ao uso e o tráfico de drogas. Então a gente percebe que não somente prender essas pessoas está sendo suficiente. Então a gente tem que ampliar essa rede, os demais órgãos do sistema de defesa devem participar realmente para a gente erradicar de uma vez por todas a droga da nossa sociedade. Ok, todos os anos várias turmas são formadas pelo PROERD, programa que eu defendo, principalmente no programa Chumbo Grosso, que eu sou apresentador. Então é um trabalho de prevenção, inclusive vocês estão com imagens aqui, de mais uma turma, tendo aqui a formatura, inclusive a visitação, um dia especial numa praça aqui. E eu volto com o senhor, capitão Júlio, sei que inclusive foi no ano passado, quase que absolutamente um ano, né, 26 de junho, praticamente um ano. Que idade que tem essa inserção de uma criança? Que ponto, até que ponto que um pai tem que acompanhar um filho para que ela não tenha o conhecimento da droga? Como evitar este contato direto com droga, que é forma ilícita ou lícita? André, o PROERD, ele acompanha as crianças a partir de nove anos de idade, nas escolas. Os pais, eles deveriam, né, como alguns já fazem, acompanhar o filho até a adolescência, até na entrada na faculdade. Que ele já vai ter o seu caráter formado, já vai ter os ensinamentos, ele já vai saber o que é certo e o que é errado. E se ele deixar para outras pessoas fazerem isso, provavelmente pode ser um colega que já faz uso e como aquele outro dependente citou na reportagem, através de amigos que ele tinha, ele passou a fazer o uso do crack. Ok, eu tenho falado muito isso e falo, olha, com o coração pesaroso, mas a dura realidade é essa. O traficante, gente, quando ele quer colocar o seu filho numa enrascada, ele não vai na porta da sua casa, ele cerca ele na porta da escola, perto de um polo esportivo, perto de uma quadra, perto de um clube, ali ele se mostra como um amigo, como um braço direito. É a primeira parte, é a percepção que eu tenho. Só que é o seguinte, quando a sua criança, quando o seu filho, ele se torna um viciado e que deve para esse traficante, aí ele aparece. Ele entra dentro da sua casa, ele mata seu filho na presença de todos, coisa que ele nunca apareceu. E é uma verdade dura, mas é uma realidade cruel e que acontece na maioria dos casos. E é uma realidade cruel e que acontece na maioria dos casos.